Música O dermatologista conta que faz quase 50 atendimentos de transplante capilar masculino por mês e na maioria dos casos os clientes que saem de lá satisfeitos com o novo visual voltam para outros procedimentos estéticos como a aplicação da toxina botulínica e preenchimento de rugas no rosto O homem está cada vez mais procurando uma melhora da sua imagem ele está tendo um cuidado maior com a sua pele, com os seus cabelos tendo em vista que isso é importante para a inserção no meio social também Os cabelos estão no topo da lista de preocupações Em primeiro lugar, o transplante capilar para melhorar a harmonia dos cabelos e consequentemente a harmonização da face Subsequente, a aplicação da toxina botulínica que diminui aquelas rugas muito marcantes nos homens que dá aquele ar, às vezes, de bravo Então a gente consegue melhorar um pouquinho isso O preenchimento também está tendo uma procura para melhorar aquelas rugas ou os sucos mais profundos Maicon conta que a calvície começou cedo, aos 26 anos e sempre foi motivo de insatisfação com a própria imagem Hoje, aos 40, ele se sente mais jovem do que nunca depois de realizar o sonho do transplante capilar Meu cabelo cresceu, acho que nunca teve desse tamanho Meu cabelo, ele melhorou Hoje eu consigo ter essa autoestima Júnior tem 50 anos e já fez de tudo um pouco para ficar com a autoestima lá no alto Cuidou dos dentes, fez botox e os cabelos agora são o maior orgulho O primeiro passo foi fazer o implante capilar Ainda estou fazendo com eles constantemente, botox Dar uma esticadinha daqui Hoje eu estou com 50 anos, mas chegando na idade a gente tem que dar uma melhoradinha, estica aqui E agora, com certeza, no prazo meio próximo agora a gente vai começar a fazer aí esticar um pouquinho aqui, fazer aquela amonização facial No instituto, onde este cirurgião plástico atende a faixa etária predominante entre os homens é dos 30 aos 50 A maioria em busca de um corpo sarado aquele shape de capa de revista com o abdômen trincado e é onde entra a técnica chamada lipo HD Eu vejo muito aqui, aquele paciente ali que malha bastante come bem, faz exercícios físicos diariamente mas não chega naquela forma que ele deseja Então a gente viu que com o avanço da tecnologia a lipo HD, hoje está mais precisa mais segura, então ele viu assim é o momento, é a hora dele fazer o que? Trincar e ter aquele gominho que ele tanto quer O médico explica que a recuperação nos homens é mais rápida e embora eles demorem mais a procurar pelos procedimentos quando se decidem não demoram a colocar o tratamento em prática Ele chega na semana, já quer operar rapidamente faz o pós, mas ele fica mais assim, mais manhoso mesmo que mulher até parece que não, mas é mais manhoso mas a recuperação do homem é até mais rápido ele volta às atividades físicas mais rápido o retorno ao trabalho mais rápido Se tornou cada vez mais comum a presença deles, dos homens nos consultórios de dermatologia em busca de cuidados com a estética O Renato é um exemplo hoje ele está com 32 anos mas desde os 28 ele já se cuida faz botox preventivo e esse ano começou a ter um pouquinho mais de preocupação com os cabelos e com a qualidade da pele e do rosto é isso Renato? O homem hoje ele se cuida Sem dúvida alguma, né? Hoje em dia a aparência é muito importante tanto para o lado pessoal e mais ainda para o lado profissional O influencer diz que o fato de trabalhar com a própria imagem nas redes sociais deu um empurrãozinho nos cuidados com a aparência Mas acima de tudo ele admite que se sentir bem com o que vê no espelho é o mais importante Qualquer pessoa também trabalha com a sua imagem independente se é para milhões de pessoas ou se é para o seu ciclo de vida ali mesmo Então eu acho que independente de qualquer situação a gente tem que se cuidar até para se sentir bem também O dermatologista que atende Renato viu quadruplicar no consultório a presença dos homens nos últimos três anos Eles agora se sentem mais seguros e confiantes para buscar tratamentos estéticos antes mais restritos às mulheres Eu acho que realmente as redes sociais aparecer demais no celular ou se mostraram em eventos, as fotos isso contribuiu para despertar esse sentimento de autocuidado dos homens mas ele sempre existiu só que ele estava um pouco escondido Então os parceiros também ajudam muito porque acabam fazendo procedimentos incentivando os homens a fazerem também Tratamentos mais acessíveis menos doloridos e mais seguros que fazem com que eles deixem medos receios e preconceitos de lado e ouçam um pouquinho mais a vaidade e o amor próprio Hoje existem muitos tratamentos diferentes então a recuperação é muito rápida você praticamente não descama não fica vermelho a gente tem muitos cremes anestésicos que te deixam sem dor Estou me cuidando cada vez mais e a tendência é eu fazer cada vez mais procedimentos mais tranquilos, claro, sem muito exagero mas para dar uma melhorada mesmo e aí e aí e aí Tchau.